Alô senhor, simplesmente romântico Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro Alô senhor, simplesmente romântico Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Certo? Que bom, então eu vou deixar oチャンネル Eu vou deixar o meu de joão Obrigado.